A Prefeitura do Natal reinicia as atividades do Palácio dos Esportes de Jauma Maranhão neste mês de agosto. Com a estrutura toda renovada, através de recursos federais e municipais, os ginásios já tem evento grande marcado com as Paralimpíadas. Após quatro anos fechado, o Palácio dos Esportes ganha uma nova estrutura e abre as portas para cultura, esporte e lazer no estado do Rio Grande do Norte. Com a arena poliesportiva, novas arquibancadas, auditório, o ginásio reinicia as suas atividades. Foi tirada toda a parte hidráulica, sanitária e elétrica, isso foi reformado total. Nós temos o ginásio hoje com toda a estrutura nesse aspecto já completamente padronizada. E foi acrescentado as cadeiras, foi acrescentado o piso, que era um piso de madeira, agora passamos a ser um piso emborrachado. E foi também feito um auditório, aqui na lateral, para 80 pessoas. Então com essa estrutura a gente tem certeza que vai dar um suporte muito maior para o esporte amador do Natal. As federações de basquete, voleibol, futebol de salão e artes marciais poderão usar o espaço. A gente tem as federações de judô, karatê e capoeira que podem fazer qualquer atividade aqui. E nós vamos também começar a fazer um trabalho com o pessoal de escolinha de esporte, a partir de voleibol, futebol de salão, basquete, judô, o que foi interessante fazer. Para trazer uma utilização maior para o ginásio a gente vai fazer. E é aqui no Palácio dos Esportes, todo reestruturado, que no dia 3 de setembro receberá a tocha olímpica das Paraolimpíadas. A finalização da Paraolimpíada, da tocha, vai ser aqui no ginásio. Ele vai ter um percurso natal, em torno de 8 quilômetros, e o encerramento se dará aqui no ginásio. Com as solenidades aqui na parte cultural.